Legendas por TIAGO ANDERSON não, não, não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, o que é isso? O que é isso? Acarajé, 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 acarajé! O que é isso? Ai, tamo lá na fitinha do Senhor do Bonfim, pra você. Amarre, nego, eu não vou narrar não! Amarre, sim! Por que? Acarajé, preste atenção! O que é isso, remonte? Deixa eu olhar no Gogri, tá? Deixa eu olhar no Gogri! O que? Ai, a antena entrou! Ai, meu Deus, deixa eu ver aqui! Quanto é? Quanto é? Olha a presteção! Entrou na minha boca, preste atenção! Nós temos a Karaji! Karaji! Karuku! Karuku! 15 dólares com camarão! E 10 dólares sem camarão! Vocês ouvindo? Certo? Vai querer com camarão! Karuku! Karuku! O problema é seu, meu amor! Karuku! Sim, sim, é Karuku! Bota a Karajé com o Karuku! Certo, meu amor! Oscar! Mo... Luan, Luan! One... It's a Karajé! One... A Karajé! Camarão! 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 Oh! Oh! Ah! Inferno! Inferno! Vem cá, vá! Você me pagou? Você me pagou? Foi? Dinheiro! Dólar! Showing! Showing na minha! Me dá lá uma inferna no meu dinheiro! Oh, I'm sorry! Tem uma galoteira agora! Tchau! Desgraça! Nessa cidade todo mundo é... Oxum! Oh, menino, menino, mulher! Oh, I'm sorry! Reggae man! Rinaloa! Oh, I'm sorry! 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 Bapana! 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 Eu sou. Diga, África! Diga, África! Dona, doula! Doha! Doha! nox, coins, coins! Doha! Doha! Benic! O que? Tem amendoim? Me conta coisa, na África tem guerra de sumô Ah, você luta sumô na África? Tu quer amendoim? Tu quer? Macarajé O que tu quer? Amendoim? Eu vou te dar amendoim, nego Ai menino, tu só não fala essas palavras Esse motor ta te enindo Vai que vai Vai! 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 Vai-te embora a desgrácia Ai menino, troco! Truco, troco! Ai menino, mano, troco! Desgrácia! Olha o meu cú! Ai menino, eu não troco! Ô negão, ô minha cor, vai, vai, vai minha cor, vai ó, beijinho no ombro. Nessa cidade todo mundo é coxinha. Você é o Cristo, é alguém assim de braço aberto? É claro, eu sou o que? Vem cá, quem diga o que você quer? Eu quero acarajé, velho. Fale direito comigo que eu não sou sua mãe. Eu sou canhoto, se fudeu. Problema é seu, ninguém te perguntou nada, agora fale. Então fala quantas vezes você quer acarajé? Sim, você podia ir pra falar acarajé? Eu tenho, meu irmão, trabalho. Eu trabalho na Alipú, amigo. Olha embaixo, olha embaixo. Eu trabalho na Alipú? Obrigado, sim. Eu trabalho na Alipú? Eu trabalho na Alipú? Vem cá, nego. Você que dola o euro, eu sou... Real. Não, eu sou do trabalho, não dola o euro. O problema é seu, nego. Sim, você quer o que acarajé? Eu quero a foto acarajé. Tá certo, nós temos acarajé aqui. Patrão Pifa que vai com... Camarão pequenininho. Camarão pistolão. Ou turbinado. Aquele que é... Sim, o quanto é o baratíssimo da salva aí? Bele, nego. Aqui, você tem dinheiro? Você tem dinheiro? Eu quero um. Rapaz, eu quero baratíssimo. Baratíssimo nós temos um combo de 3C. Como essa porra? É Coca-Cola. Cocada. E... E... Carajé. Mas eu quero ver, eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Bota essa porra da minha aí, vai. Você vai pagar, né? Vou pagar, meu irmão? Tá, tá. Meu irmão... Você tá tirando onda, bú? Espera aí. Desgraça, bai, na porra de milho, vei. Você pagou barato, né, nego? É, pelo menos passei aquele pãozinho do samba, aquele pão integral, aquele pão 3C. Vai pra samba, hein, nego. Vai pra samba, hein. Tá achando? Vai pra samba, aí, velho. Ainda vou botar camarão pra você, se você fala demais. Seu Exu. Exu é sua bói. Vai xing. Se vai querer pimenta? Bote como se o cu fosse seu. Como se o cu fosse meu, é, nego? Ha! 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 Você pode segurar aqui, por favor? Axé pra você, muito axé, axé! Valeu seu Ogum! Oi, você tem sorte que a desgraça do metrô é só pra quem tem ingresso? É, e você não tá vendo que aqui é a Europa e caiu o Brasil não, nego? Toma no seu cu! Toma no seu cu, toma no seu cu, é carruça, tio! Olha! Que porra é essa aqui que essa Bahia não botou aqui? Ô tio! Na moral de escola anica aí, velho! Que porra é essa, velho? Chega devagar, meu irmão! Você é maluco que tá na Bahia! Pô, vê, você tá no mesmo giro aqui, velho! E vem aqui porque você é branco, velho! Os midigos daqui não é branco não, velho! É melanina! Ah, pô, com os últimos midigos daqui tá botando isso em cima, uns filhos, candeia e botaram meio dinheiro aqui, né, pai? Passaram filtro nos midigos aqui da área! É padrão, pifa mesmo! Vem aqui! Cante o hino aí, vai! Se eu cantar, você me dá esse acarajé aí! Até se você cantar essa porra errada, eu te dou! Beleza! Ha, 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 ha! Lepo lepo! Ah, vida que você é foda! Valeu! Vai lá, toma aí! Que foder! Carucu, carucu! 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 Ah! 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 Mas pra isso você deveria ter falado com ele, né? Pede problema na subplantação ou eco sexual feminino! Peraí! Ele falou portuguesa, pô? É! Eu vou ver o que ele vai falar mais! Fusca, pariu, vai pro Velocity, vai com a carreira pra ver quem olha pro Velocity. Aqui já tá gravando, hum. Tiago! Ei! Hã?